Vambora! Vambora! A solidão vai me matar Volta pra mim Não dá mais pra fingir que eu não ligo Não faz assim Hoje você é tudo que eu preciso Volta pra mim Joga o seu perdão por um castigo Meu querubim Anjo bom me dá o seu amor Quero sorrir E o meu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de te ver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero encontrar Um amor de verdade Quero sorrir O meu sorriso não existe Quero sorrir Essa vontade de te ver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero encontrar Um amor de verdade Vambora! Como sempre distraída Te filmei e você não viu Era a coisa mais bonita E seu corpo de perfil Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Vambora, vambora Te proponho, amor, um trato Que dá o seguinte Eu te dou o seu retrato Mas quero, vou, quero você, quero você Ser na foto de toda lua, no banho de lua Meu cartão postal, meu corpo Deu sinal, deu sinal, deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Você Você não volta de toda lua, no banho de lua Meu cartão postal, meu corpo Deu sinal Deu sinal, deu sinal Meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real E vou fazer o meu viver Sem ter você Não pode ser Imaginar quem pode estar no meu lugar Madrugada não tem hora pra acabar Eu sei que sem você vai ser assim até o fim E eu não vou me acostumar E eu não vou me acostumar A te olhar Como uma amiga Que eu não posso mais beijar E te olhar com outros olhos Não aguento Tô sofrendo demais Que você não quer mais Que você não quer mais E quando eu ligo pra te ouvir do outro lado Eu ouço a voz do teu suposto namorado Que já atende o telefone em seu lugar E aí Pra te amar muito mais do que eu Bora Como eu Como eu Ele pode tentar mas não dá Foi só eu que nasci para se amar Mas ninguém Mas ninguém vai tocar em você como eu Mas ninguém sabe o jeito de te arrepiar Ele pode tentar, mas não dá Foi só eu que nasci pra se amar Por tão pouco eu perdi em você E o fogo pode enlouquecer Tanta paixão que ficou pra trás Olha, não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim, tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o teu coração? Vocês, vocês! Coisa linda! Tantas lembranças no ar Me fazem chorar, me fazem querer De novo encontrar você Gosto muito dessa aqui, ó Nada que você venha falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza vou te perdoar Com certeza vou te perdoar Pois eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de brigar, de bajular O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Então para de me sufocar Então para de me sufocar Eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar O meu jeito de amar é assim Eu não sou de brigar, de bajular O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Não sei se não tem nada a ver Não sei se não tem nada a ver Não, jamais pensei Te encontrar Mas tanto tempo sim Mas aí está De frente para mim Vamos embora Não, não apronta a coração Não é justo um sentimento Despertar e outra vez Arder em chama Chama Quanta noite No portão De madrugada Pra depois levar a dor Pra nossa cama Cama Geral Meu amor é tão bonito Vem mais perto Impossível Impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto De você Mostra muito dessa aqui Eu hoje estou tão triste Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Também me confessar Tanto os secretos meus Saber da minha vida Me perguntar por que ninguém me respondeu Se a felicidade existe realmente Ou é um sonho meu Meu Deus, não se reza Perdoe, por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o que é o amor Perdoe, por favor, perdi meu tempo aprendendo a amar alguém que nunca soube o que é o amor Olha aqui, não fico esperando nada de mim Às vezes eu sempre me senti feliz As vezes nem isso eu te confio Veja bem Eu já sofri demais por outro amor Não estou te comparando, por favor É que eu tenho travas pra esquecer Vamos embora Quando penso que me libertei e que posso me entregar A desconfiança A desconfiança vem agora Insiste em me domar Você quer fazer com que eu esqueça E vive o novo amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer Olha só! É pra geral que eu tá bem alto Vamos embora! Vamos embora! Olha nos meus olhos Que me dá um beijo A desconfiança vem agora Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que anoiteça Faz com que eu esqueça Tudo que sofri Vamos embora! Olha nos meus olhos Que me dá um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que anoiteça Faz com que eu esqueça Tudo que sofri Essa é uma das canções que eu também mais gosto de cantar Se o dia eu te encontrar de repente Não fique sem graça Dá um beijo e me abraça Pra vida ficar melhor Se houve um problema entre a gente Deixa lá que isso passa Dá um beijo Se houve um problema entre a gente Tá chorando, cara! Vida! Vamos embora! Assim é melhor nem brigar E esquentar a cabeça Que o tempo se encarrega logo De resolver a questão Por isso, se anota aí na agenda E por favor, não se esqueça Eu prefiro um carinho seu Do que amor Assim a gente não fica triste E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Tira a alegrança Que ela deixou Tira esse vazio Quem me fico Nesse céu de estrelas Ela me derrubou Era só mentiras De válsamo Tá sofrendo! Tira dos meus sonhos A imagem dela Tira o desejo De estar com ela Apagadamente Fazer diferente A gente Tira essa mulher Do meu coração Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa mulher Do meu coração Tira do meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Veja a minha boca Que ela beijou Quem jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Melhor a gente Sem entender O que tiver que acontecer Que dessa vez Seja pra sempre Pra que brincar De se esconder Seu amor topou Eu e você De um jeito assim Tão diferente Por que você não fica domingo Por que você não fica domingo Deixa o meu amor Vou te levar Solidão a dois É o castigo É o castigo Sem essa de querer Complicar Nosso amor é tão lindo E você E você longe de mim Eu nunca meia assim Eu nunca meia Nosso amor Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Só na hora da dor Só na hora da dor Você vem me dizer Só na hora da dor Que eu sirvo pra você Já te amei demais Mas é hora De gostar de mim Já sofri demais Esperando você decidir Mas na hora da dor O auge do prazer Percebi que nós dois Não tem mais nada a ver Eu não quero mais Que os seus planos Seram apenas opção Se não foi capaz De fazer feliz meu coração E agora Tarde demais E agora Eu nunca mais Aprendi com você A me amar Pra valer E agora Tarde demais Aprendi com você A me amar Pra valer Olha aqui Para tudo Sou eu que estou tocando No rádio Quero saber o seu comentário E se você gostou ou não Para tudo Aumente o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo De dividir comigo Essa emoção Essa emoção Esperamos tanto esse dia Poder mostrar pra sua família Que o meu sonho é profissão Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai se ouvir nessa canção Vambora Para tudo Coloque o sentimento pra fora Chora comigo Para tudo É o dia da nossa vitória Chora comigo Vambora Para tudo Desculpa te ligar nessa hora Mas chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Sentindo 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 Que você ia me deixar Eu fui Me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Vou tentar analisar A dor que você vai deixar No peito De quem nasceu Só pra te amar É sim pra sim Quanto mais amor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz Eu preciso de vocês Vambora É Quando a morte vai sofrer Sente verdade vai chorar De saudade De saudade De saudade Quando eu fiz Pra ter você O que me deixe É chorar De saudade De saudade De saudade De saudade É Quando a morte vai sofrer Sente verdade vai chorar De saudade De saudade É O que eu fiz Pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade De saudade Será que é tão difícil assim Encontrar alguém pra se amar? Que isso, meu amigo Parabéns, fala Parece que hoje em dia Ninguém mais quer saber Mas juro eu não vou desistir Sozinho eu não consigo ficar Sem tua companhia Sem tua companhia eu não consigo viver Eu já tentei Em outros braços Outros carinhos Outros sentimentos Mas me perdi Os teus abraços O teu sorriso Não me sai do pensamento Nesse volto Eu não posso te perder Eu não consigo sem você Ficar distante é tão ruim Cê sabe que o meu amor É você É você Eu não consigo mais viver A dor parece não ter fim Cê sabe que o nosso amor É pra valer Muito bom Vambora Meu amor Meu amor Telefona Nem se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Pagode Pagode Minha pele Sente frio Sem você Teu cheiro ainda está em mim No ar E o que fazer então Pra suportar essa vontade Sofre o meu coração Volta pra mim Meu corpo Clama por você Meu amor Conseguindo-me Conseguindo-me Direito Meu amor Conseguindo-me Direito Telefona Telefona Vê se for pra dizer Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Aqui ó Se alguém me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter Final feliz Eu já tentei te esquecer Em outra alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi Tô cansado de viver o jogo Tô cansado de correr atrás Mentira e egoísmo Pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz Eu sou sempre culpado Pado caro pela chance sem me defender Nunca tentou me entender E pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Os teus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me pressionar Chega a madrugada Telefone toca Mas eu não atento Bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu fico dividido Pois a carne é fraca Quando o lance é velho Coração que paga Tuas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena? Eu te perdoar Vou resolver Pagar pra ver Você muda Vou resolver Vou resolver Pagar pra ver Pagar pra ver Você muda Eu não vou suportar Mais uma noite fria Sem te ver Vem me aquecer É difícil esconder A dor da tua ausência De quem me vê Logo percebe Outros lábios beijei Mas neles não senti O amor que eu deixei Guardado só pra ti Faz falta Tua vida junta minha E falta Vontade de seguir Nessa estrada Traz de volta A metade Que tá faltando em mim Faz falta Tua vida junta minha Faz falta Tua vida junta minha Tua vida junta Tua vida junta minha Faz falta Tua vida junta minha E falta Vontade de seguir Nessa estrada Traz de volta A metade Que tá faltando em mim Faz falta Tua vida junta minha Me falta Vontade de seguir Nessa estrada Traz de volta A metade Que tá faltando em mim Faz falta E tudo terminou Entendi que não era amor E tudo que fizemos Um só momento deixou de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só assim podia enxergar O que estava tão perto Eu feito como nem percebi E na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã Se me desse ao menos um sinal Que o nosso caso ia ser fatal E na vida hoje tem que aproveitar Tem que aproveitar porque Eu não sei se o amanhã Se me desse ao menos um real Que o nosso caso ia ser fatal Fazer o seguinte Tchá, 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 tchá Bate na palma da mão De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Hoje eu sou da felicidade que merece E onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Se cabecinhos, caminha com muita fé Hoje eu sou da felicidade, quem merece Preciso de vocês, vambora! Quem vende lá... Vambora! Tchau, tchau! Vem lá, rapaziada, ajuda a gente! Isso! Quem é de lá... Palma de mão, palma de mão! Boa salinha! Mas quem é de lá... Balança! Dignidade e lealdade Coisas que o pai me ensinou Ser bom parceiro, ser companheiro Irmão de santo! Vamos, gente! Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado que eu vou conseguir Sou de remada, tudo tá maré Se o bicho pega, eu não sou de correr Tô preparado para o que vier Fala o que peço, tô a quem doer Eu sou guerreiro, guerreiro tem fé Seu pronto bem, o mal não vou poder Meu rapaziada sabe como é Já tá ligado que eu vou conseguir Sou de remada, tudo tá maré Se o bicho pega, eu não sou de correr Tô preparado para o que vier Fala que peço, tô a quem doer Tô preparado para o que vier Não Ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal que quer Entre o amor de uma mulher E as certeza do caminho Ele não pode se entregar Agora vai ter que pagar com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz É do tipo um cara valente Mas vejam só A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz E sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de um vilão Então não faz assim Chalebo Não bota esse cadastro A gente não cai não Ele não é de nada Olha Essa cara amarrada É só O jeito de viver Na pior Ele não é de nada Olha O jeito de viver Nesse mundo De mágoas É de nada 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 Chega mais Que isso é o cara Meu filho Eu vou dizer Pra mim Não é fácil arrepender Declarar Que o amor Se atosou de mim E é assim Nada mais que eu fiz no coração Eu sou só emoção pra falar de você Te quero demais De repente pode acontecer De sentir saudade de algo mais E nós, a sós Nós dois e mais ninguém Algo mais feroz O amor ainda mata alguém E nós, a sós Nós dois e mais ninguém Algo mais feroz O amor ainda mata alguém Vambora! Estava te esperando, amor Muito prazer em ter tudo que passou E te dá felicidade De te amar de verdade O passado não vale mais nada Me amarei de graça Quero te amar e dizer Eu amo você Vambora! Vambora! Estava te esperando, amor Talita! Vambora! 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 F seine felicidade Vambora! 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 De graça, quero te amar e te ver Não pode ser O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele vídeo do seu olhar? Quem tem? Oh, Deus, que o tempo apaga a nossa história O que ainda temos pra recomeçar? Eu só sei dizer que te amo Te amo, te amar Vem todo mundo, vem geral Vem, eu não quero nascer todo o outro Sem você eu fico no sufoco Vem, tuas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Então vem, vem, vem Vem, eu não quero nascer todo o outro Sem você eu fico no sufoco Vem, vem, vem Vem, vem É amor e não conto de fadas Vambora, 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 vambora Cuida Cuida! Vem, 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 vambora, vambora E tem sempre o dor de enganar E vem sempre uma chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Oh, quantas, quanta ilusão alimentei Sua merguiça é descarada Desempenha bem o seu papel E julgo com a rival da apagada Vai, segue seu sonho O destino será o luar Vai, vai, vai Vai, e não tem o segundo Já que o nosso mundo não se pode julgar Vai, e não tem o segundo Para a seguinte, palma na mão Para a seguinte, palma na mão E vai Você traz a promessa Terrigo Isso De você Simbora Lala 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 E às vezes tabacola E a gente namorava No escurinho do cinema Eu chorei quando você Saia de cena Pra fazer curso normal E outra cidade Bora, Bia! Eu fui pras forças amadas Completei maioridade E você na minha história Rentando de saudade E depois cair do mundo Nessa vida Quer chorar de novo hoje? Hoje não, né? Ah, eu te fudi E pior é que agora não Aqui não Vai fazer essa vergonha comigo? Tem aliança no dedo E eu também Melhor é ir embora É pra evitar o risco De partir ao meio do coração De alguém Desejo pra você Pai de saúde E eu não tenho Pra você cuidar dos meus Pra eu cuidar dos meus Desejo pra você Pai de saúde E eu não tenho Pai de saúde E eu não tenho Pai de saúde Pai de saúde E eu não tenho Desejo Desejo pra você Vamos machucar o coração A casa é sua Pode entrar Tá uma bagunça Tipo eu Reflete o caos Que mora no meu peito Mas tudo ainda é seu Tô bebendo mais do que o normal Dormindo pouco E sem comer Saudade se mudou Aqui pra casa Pior que ela só fala Saudade você O meu sonho é ver você Entrar por essa porta Não vou pegar tuas coisas Pra dizer que está de volta Diz que homem não vai Perceber Talvez Pensa Eu não me vejo sem você Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase embororado Tá no cantinho que você deixou Ré maior, ré maior Aceido no seu número Os melhores dias Com votos da família De vida feliz Ou até sair do palco Andaram e pilotaram O pássaro de aço Sonhava ao fim do dia Ele descia cansaço Com as fadas As camitas desse meu país O pau de anel no dedo O dedo na viola Sorri e parecia mesmo ser feliz Rosalinda E... Vá no tempo, vá E... Mas que saudade Que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções com a que fez meu pai E de fazer canções com a que fez meu pai E de fazer canções com a que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou o velho E faltou o confesso que ainda hoje faz E me abracei na bola e pensei em ser o dia O cara que dá pelo tome e torna rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sentei mais um velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou Tchau, tchau, tchau! Vambora, gente! E reage, morador! Vá no tempo, vá E sem ter maldade Uma inocência de criança de tão pouca idade Troquei de mal com Deus pra me levar meu pai Troquei de mal com Deus pra me levar meu pai E assim eu fui me criando sozinho Crescendo na rua, na escola e no ar Um dia eu me tornei o bom-bom-bom da esquina E toda brincadeira briga e namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sempre recebeu Eu era adulto já E aí, por favor, vá O tempo vai E aí, sentia saudade Hoje me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com adversos Eu temo que o dia lhe machuca o verso E aí, sentia saudade Bate palma aí E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior Pra ele se quebrar E o meu medo maior Pra ele se quebrar E o meu medo maior Pra ele se quebrar E o meu medo maior Quem é que vocês tão foda? Obrigado pelo carinho, Obrigado pelas palpadas. Vamos botar o couro pra comigo, Tales? Vamos nessa. Vamos embora. A gente é isso aí. iseram. Bora chegou a hora de sambar, hein? Bater na palma da mão, sambar Rebola o esqueleto. Vamos lá. Alô, Jonathan, alô, Thiago. Vamos conversar de novo Posso ir? Legal Posso? Johnny Media A parada é o seguinte Tem que responder, valeu? Vambora Oi, Irene Oi, Irene Vai buscar o querosene Pra acender o fogareiro Oi, Irene Oi, Irene Oi, Irene Oba Vai buscar o querosene Pra acender o fogareiro Vai buscar o querosene Com vocês, meu violão de plástico Tá gravado, papai Tchau, tchau, tchau Vambora, 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 Vambora Vai lá, vai lá É, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá É, vai lá, vai lá no cacique samba, não fique demais, vem cá Não deixa essa onda, meu barco já vai navegar, vou dar a partida É, vem cá, o pudim sem coco não dá, nós tô preparando jantar E pra sobremesa manjar, pimenta não pode faltar, feijão sem tempero é ruim de adorar É, pois é, estou procurando o José, ficou de me dar o qualquer Busquei na galinha um axé, de olho no acarajé, ganhei uma preta no cantor, mulher Ai, 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 ai Sim! Isso é samba de roda, lá na Bahia é assim que se faz Isso é samba de roda, lá na Bahia é assim que se faz Eu canto o tim-tim-dom-dom E você responde ai Tim-tim-tim-dom-dom Isso é samba de roda, lá na Bahia é assim que se faz Isso é samba de roda, lá na Bahia é assim que se faz Eu canto o tim-tim-dom-dom E você responde ai Tim-tim-tim-dom-dom Tim-tim-tim-dom-dom Tim-tim-dom-dom Tim-tim-tim-dom-dom Segura baixinho Muito legal, hein? Rapaziada, todo o pagode dos amigos O pagode dos amigos tem a satisfação imensa de convidar aqui no palco pra sambar as nossas sobrinhas do pagode dos amigos Alexa diretamente da Beija Flor de Nilópolis Legal, hein? Nossa amiga Bruna diretamente da Imperatriz Iguaçuana E essa é a original, hein? Império Serrano Império Serrano Isso Bruna, dá uma segurada Só bebe um pouquinho menos Amarra do Pelé Só bebe um pouquinho menos Amarra do Pelé Só bebe um pouquinho menos Amarra do Pelé Amarra do Pelé Porra, esquece Galvez Axo Ó Eu pergunto como é que tá você falar Já vou chorir, já vou chorir Olha como é que tá Já vou chorir, já vou chorir Meu amor, fala pra mim como é que tá Já vou chorir, já vou chorir Já vou chorir Bate palma aí! Mentira, vambora! Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu, o nosso lance é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até comigo Como que eu vou dizer pra ela Eu gosto do teu cheiro Da cor do seu cabelo Só ela vai me apurrir, lá te lá tá Eu quero dizer pra ela Que a Lima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ela vai me apupilar, lá te lá Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad sabe tudo que eu não sei, mas ansiava por alguém, quando me apresentei, docentemente ou não, quando eu me apaixonei, eu fui do cavião, um sete, mas eu voei, mais de sete arvores a ver, mais de sete, ainda gastei, aos vinte e um te encontrei, você já vem lutar, e jamais se viu coisa tão luta, não dá comigo porque ainda, há muito tempo pra viver, e nossas vidas, baseadas em causas que se muda, procurando saída, ou procurando esquecer, e cada vez que eu olho, meus olhos te espelho, com desejo, te vejo, me vejo Tão simples como um fogo, tão novo eu não sabia, eu só queria, e de novo, era um novo Viverá, viverá, meu filho da lá, vou virar, cantar, 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 cantar Viverá, viverá, meu filho da lá, vou virar, cantar, 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 cantar Bota a praça, pesado, se o caixa, é como se o mundo parasse ali, é como se a vida acabasse, será? Bota a praça, pesado, se o caixa, é como se o mundo parasse ali, é como se a vida acabasse Tive razão, posso falar, vamos junto, não fui legal, não pegou beber, que vontade de chorar, dó, só em pensar, ela não vem, só dói Vambora! Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar, o que me é de partida, vou dar sequência na minha vida, me devolver o que eu não sou, e vou mostrar como é que é, eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Demorou, vai ser melhor Ela é modata, toda linda posturada Mas tem hora na minha cara e agora Ela é modata, toda linda posturada Mas tem hora na minha cara e agora Peguei meu paz e whisky dozeu me sentindo tocar O cajadão ela tem falo, doido pra amar no carro Boada quando ela passou, me esconder somente o desejo Só o teu beijo me ama, ama Chama meu fogo, me pede tudo Seu malvadão hoje até de manhã É que sempre que ela passa Quando eu fico sem graça Quebramos tudo, coitada da cama Mas se alguém pergunta que a gente desfaça Cruz da lua, desce pra não iluminar Todo um reflito, pra no escuro poder rolar Quem sabe vem, vem, bora Natal Ela é modata, toda linda posturada Mas tem hora na minha cara e agora Ela é modata, toda linda posturada Mas tem hora na minha cara e agora Eu, meu pai Eu, meu pai Você percebeu constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade, eu sei Vai te mostrar a luz do amor Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eu posso jejuar Por ti Difícil é me cansar Se eu ouvir A rompidão da sua voz Jogando um charme pelo ar Não sabe o quanto me seduz Lá vem você me escontear Eu guardei no meu olhar Eu sei Essa aqui Foi pra você que me chamou De fanho Com perfeição Seus lábios Fácil de Toma É dado na imaginação Eu tô querendo te provar Eu preciso de vocês Pagode Pagode Aceito meu amor Pro mundo ter mais cor Deixar de lado a sensatez Aceita aí Aceito meu amor Aceito meu amor Aceito meu amor Aceito meu amor Aceito minha amor Aceito meu amor Run tú Pro mundo ter mais cor Deixar de lado a sensatez Deixar de lado a sensatez Deixar-me lá na dispensa Alô, chegou Você botou o doce na minha boca Minha ação e me deixou ser juízo Você até te propôs uma parada Passaram apenas uma noite contigo Naquele tempo a gente era inocente Tinha receio de se perder comigo A nossa história ficou mal acabada Nesse passado se tornou um castigo Castigo Você foi embora e levou um pedaço Do meu coração que ficou no espaço Eu quero caminhar Eu quero caminhar Nunca mais Com ela Eu quero caminhar Eu quero caminhar Eu quero caminhar E realizar Você botou o doce na minha boca Minha ação e me deixou ser juízo Eu pensei até em te propor Eu quero caminhar Eu quero caminhar Eu quero caminhar Já sabe o que fazer Melhor me esquecer Eu não vou mais te procurar Não Você pode implorar Gritar até chorar Eu não vou mais acreditar Demorei pra perceber Que eu vou ser Não tem nada a ver Não tem nada a ver Mete o pé da minha vida E você Vambora 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 Agora eu vou beber Natal Agora pode Bate pau aí Ela tá me esperando ali Obrigado rapaziada Foi muito bom